Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! É isso que me faz um herói O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói Busco algo mais valioso que ouro Quem tá do meu lado é o meu tesouro Juntos temos força pra conquistar tudo Maiores que o mar, maiores que o mundo E é por isso que eu como minha tripulação Nem a coroa ou iceberg para nossa embarcação E sem as velas, vamos partir Há visto uma terra tão longe daqui Vai ser perigoso Mas somos mais por nós E vamos conseguir O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar Não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói Por controlar aquilo que eles querem Ou por fazer o que mais ninguém faz Sempre vou estar entre os que não se entendem Só com isso a lei Hoje eu quero paz Você é meu amigo então não pode ficar para trás Eu posso jurar você não vai chorar mais Eu posso jurar você não vai chorar mais Eu posso jurar você não vai chorar mais Os fantasmas do meu passado Minha alma hoje contou como uma zimpa cotou Quero que o mundo se dane Só me importa se eu ganho Luta igual um Shinigami Pra proteger quem eu amo Eu preciso ser mais forte Me tornar um deus da morte Zangetsu Esse é só o começo O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar E não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói O peso do mundo eu tenho que suportar Mesmo que não consiga eu vou tentar E não existe nada que me faça parar É isso que me faz um herói Eu estou aqui Com sorriso vou vencer O que? Todo mal Isso me fez merecer O que? One for all Se for pra te salvar Não vou voltar atrás O herói número um How much Círculo da paz Com sorriso vou vencer O que? Todo mal Isso me fez merecer O que? One for all Se for pra te salvar Não vou voltar atrás O herói número um How much